E aí, hoje a gente está aqui conversando sobre a questão da sexualidade precoce nas nossas crianças. Você acha que isso pode fazer diferença mesmo? Vê problema nisso? Qual é a sua visão? Manda pra gente, teu pensamento, aquilo como você encara e até o teu comentário sobre o que os nossos convidados aqui têm expressado. Então, usa o nosso WhatsApp. É muito bom conhecer a tua opinião e receber a tua mensagem também, tá? Manda aí que a gente responde pra você. Não agora de imediato, mas a gente vai interagir um pouco mais. Nosso WhatsApp é o 021, a operadora, né? 980792961. Hum, a outra coisa aqui, meu diretor está dizendo que eu chamei você, a Exane, chamei de Alexane. Então, corrigindo, a Exane Alves, tá bom? Tá bom. É sempre ruim trocar o nome da gente, né? Mas acontece. Acontece, isso aí. Tudo bem, vamos lá. Então, a gente estava aqui falando nessa questão, quais são efetivamente os impactos dessa antecipação da fase adulta, quando as crianças começam a se vestir de adulto, quando começam a agir como adulto. Agora, a criança lá de 5 anos, ela já tem um namoradinho, já beija na boca, já tudo. Quais são os impactos? É quando você chega na adolescência, ele já vê o pai de família, a mãe, e eu participei de um curso, sexualidade para o adolescente, e eu achei super interessante, a equipe, o trabalho que a equipe fazia, era o seguinte, é precoce pra quem? Foi essa a pergunta que eles nos fizeram. Precoce pra quem? Boa pergunta. Pra você, que é educador, pra você que é pai, que é mãe? Pra você que é crente? Pra você que é crente? E aí, no curso, nós fomos aprendendo que esse adolescente, ele tem direitos. E ele tem direito de ter o filho dele a hora que ele quiser, ele tem direito de ir morar com aquela menina ou com aquele menino a hora que eles quiserem, eles têm direito. E você não pode interromper esse direito. Eu acho que quando você traz a precocidade pra menina ou pro menino de 5, 6, 7 anos, você tem automaticamente um adolescente na vida adulta precocemente. Isso vai trazer dano para a vida desse adolescente futuramente. Porque com 13 anos você tem uma carteira assinada? Você tem condições de sustentar? Aí você vai morar com outro, com aquela criança que vai passar dificuldade, vai passar necessidade. Quem paga a conta? Ah, vamos jogar pro Estado. Vamos pegar a bolsa não sei o que, a bolsa não sei mais de quem. E vamos. E esse casal, que a hora foi formado com essa criança, ensina o que pra essa criança? Né? Então, a gente vai reproduzindo o que a gente aprendeu na infância. E muitos dos pais, Celeste, a gente fala assim, ah, mas isso acontece numa família que tem uma condição financeira muito baixa. Não. Hoje a gente vê na classe média alta acontecendo o que ocorre com as crianças que estão da classe média baixa. E é uma preocupação. Porque você futuramente não tem como limitar isso daí. O que a gente vai fazer? Isso é reflexo do liberalismo, né? Você tem o Brasil, por exemplo, é um dos países que tem uma liberdade de expressão muito alta, né? Protegida. E aí você tem isso que foi comunicado aqui, que a gente estava conversando aqui no intervalo. Que é a questão do livre acesso que a criança e o adolescente tem na internet. Então, você tem as mídias onde ele tem livre acesso, né? A pornografia que antes era acessada só através da revista ou através da televisão, hoje é acessada em um celular, em qualquer lugar que o adolescente tem. Hoje a gente vê crianças muito novas já com os seus androides, com seus tablets. Quem é o adulto que está acessando ou que está limitando? Acho que a palavra, né, é uma palavra que as pessoas não gostam de usar. Quando você fala de limite, as pessoas já perguntam logo qual é a sua igreja. Mas isso é uma fala que está na psicanálise. Quando Freud vai falar sobre a questão da sexualidade, ele o tempo todo vai pontuar que o que vai definir o prazer, né, do desprazer, do gozo desmedido, é exatamente o limite. É a lei, é o que ele vai dizer de superego. Qual o problema que você tem na sociedade em relação a esse período não ser observado? O maior problema é a questão da individuação do sujeito. Ele não vai ser um sujeito, porque ele rompeu, ele roubaram a infância dele. Você tem na mídia aí, você tem vários livros que falam isso. Existe um livro muito bacana que fala sobre infância roubada, que vai dizer exatamente sobre isso. A história de uma adolescente que fica grávida, uma menina que fica grávida, aos 12 anos de idade. Então ela teve o quê? O que aconteceu com a infância dela? Foi roubada. E ela vai sentir isso? Vai. Talvez não sinta agora, mas vai sentir lá na frente, quando ela perceber que uma parte da vida dela não existiu. E existe um preceito, que é um preceito moral, e Salomão ele cita isso, né, e está na Bíblia, que é não desperte o amor até que ele o queira. Então existe um período do despertamento. Em psicanálise a gente chama de latência, porque ele está dormindo, ele está adormecido. O que não quer dizer que ele não exista, como a gente já falou aqui, o sexo não tira férias. Mas como é que ele é trabalhado isso? Através dos jogos, né? São as brincadeiras, é o lúdico, é essa fase onde as crianças vão brincar na rua, onde as crianças... No desenho, né, doutora? A gente vê isso em clínica, como os desenhos das crianças vão se modificando, né? Então, o desenho, tudo isso, se não for respeitado, Celeste, Você vai ter um adolescente com diversos problemas, entre eles a questão da alimentação, a questão da sexualidade, você vê muito a questão da masturbação, a gente vê isso direto em clínica, né, isso tem aumentado. A questão da drogadição, porque se ele tem uma angústia muito grande dentro dele, e a sociedade não consegue satisfazer, ele não consegue, ele vai em busca de alguma coisa que satisfaça. E aí é que Freud fala que a resposta mais rápida para uma angústia é a droga. E muito mais cedo, né? E muito mais cedo, né? Muito mais cedo. A gente muitas vezes fala isso, né? Associa essa perda da adolescência, essa coisa toda, com a gravidez. E isso vai levar muito mais para a mulher, né? Acaba que a mulher, a menina, tem filho mais cedo, fica grávida, etc. E com isso estraga a sua vida, no sentido de que agora ela tem uma responsabilidade, tem que cuidar daquela criança e tal. Mas de fato, não é só a questão da gravidez. Não é só a questão da gravidez. Uma coisa que eu tenho observado é a questão da pornografia. É muito mais acessível. E hoje, com todos esses instrumentos tecnológicos que a gente tem, isso acontece de uma forma muito mais prática. A questão do nude, que agora eles chamam de nude, que é o envio de fotos da parte do corpo, de um para o outro. É uma coisa que choca quando a gente ouve de uma criança de 12, 11 anos. Ainda é muito nova, muito precoce. E já existe esse despertar. Eles não precisam só dos sites pornográficos. Eles já se usam para isso, né? O corpo realmente se tornou um objeto. O corpo realmente tem sido usado como um objeto de... De linguagem até. Exatamente. De linguagem até. E a preocupação maior, eu vejo que alguns pais veem aquilo como um sossega filho. Eu vou dar porque ele vai sossegar. Ele não vai ficar quietinho. Ele não vai me encher a paciência. Já ouvi algumas pessoas falarem assim, você é dominadora. Porque a senha do celular da minha filha, eu preciso ter. Sim. A senha do Facebook, ela passou a ter... Eu aprendi que o Facebook é a partir dos 13 anos. Então até uma certa idade, eu não sabia disso, ela tinha. Quando eu descobri, eu excluí o Facebook dela. Quando ela fez 13 anos, ela, mãe, agora eu posso ter. Eu falei, agora você pode ter. E a gente precisa ter esse controle. Os pais hoje não querem... Alguns pais hoje não querem ter o trabalho de verificar o que seu filho está fazendo. E em contrapartida, quando você descobre, o pedófilo já invadiu a linha do seu filho. Quando você descobre, o seu filho já está na mídia, nu. E o que você vai fazer? E sendo vendido. E sendo vendido. Aí você vai chamar a polícia. A escola inteira, isso aconteceu na nossa cidade. A escola inteira ficou sabendo, na escola que a gente conhece, né? Do que aconteceu. Porque os pais acham muito mais fácil. Toma. Ah, eu quero isso, eu quero... Toma. E fica por isso mesmo. Há poucos dias a gente foi, conhecimento geral, público aqui, né? No Rio de Janeiro, a notícia de, numa escola e numa escola de elite aqui do Rio de Janeiro, onde o casal estava lá e tendo relações sexuais dentro da escola. E foi requerido a escola que tomasse uma providência com relação a isso, né? A escola, de fato, tirou os dois alunos, os alunos que estavam envolvidos com isso, eles saíram da escola, mas o diretor da escola colocou uma posição que eu concordo plenamente. É que a escola tem um limite de atuação na questão de princípios e valores dos filhos. Isso é uma responsabilidade dos pais. Não pode ser delegado. Os pais estão transpondo essas responsabilidades, né? Os pais estão acreditando que a responsabilidade é da escola, a responsabilidade é de um psicólogo, é de um profissional, o tempo todo. E eles não param para olhar para os filhos, né? A gente já falou disso em diversos assuntos, mas essas crianças, elas não estão sendo vistas. E só quando alguma coisa grave acontece é que eles param, se desesperam e buscam ajuda e param. Mas, na verdade, nem mesmo quando alguma coisa grave acontece, eles param para olhar de fato o que está acontecendo com aquela criança. É verdade, é verdade. Eles não conseguem se colocar nesse lugar. Ou até estão sendo bastante vistas, né? Eu me lembrei agora da música do Luiz Gonzaga, que ele fala, toda menina que abandona a boneca, é sinal de que o amor chegou no coração. É verdade, é isso aí. Sabe a frase, né? É a atenção que o pai tem que ter, os pais têm que ter o tempo todo para os filhos. Mas a transferência de responsabilidade, eu acho que dava até um programa só sobre isso, né? Porque é o Estado transferindo para a família, a família transferindo para a igreja, a igreja transferindo para a escola, a escola volta para o Estado. E daí o ECA exatamente por causa disso, né? Porque ninguém assume, o Estado precisou assumir. ECA no sentido de confusão mesmo, né? Não, não. A criança não é adolescente, não. Olha só. Quem assume quem. É, quem assume quem. Olha só. É, pegando aí o gancho, né? De a menina que, como é que é? Toda menina que abandona a boneca. É sinal de que o amor já chegou no coração, né? Queria explorar um pouquinho com vocês, essa questão. Quando é que dá para o papai, para a mamãe, para a família perceber os sinais de sexualidade precoce nessa criança, nesse adolescente? E que cuidados essa família precisa ter? O que fazer? Como direcionar? Quer dizer, a gente está falando até aqui do antes, né? Do despertar do papel, dos cuidados para não dar ênfase a isso. Mas diante dessa sociedade que a gente vive, eu entendo 13 anos para Facebook, mas acho impossível. No dia a dia, na prática, acho impossível quase, sabe? E tem uma coisa, como é que a gente pode não só proibir, mas criar consciência nessa criançada, nessa galera, de que o tempo é de ser criança, o tempo é de ser adolescente. Porque a gente sabe que tudo que é proibido parece que atrai mais, né? Muito mais, é. Parece que atrai mais. Mais, então, quais são os pontos de atenção dessa família e quais devem ser os cuidados dessa família em relação a essa sexualidade precoce, logo depois do nosso intervalo. Tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim